O Caleb, escuta essa E aí, mano, o Caleb, porra E aí, mano, o Caleb, porra É o Bandeirão É o Bandeirão Vem na melodia do meu som Vem na melodia da minha voz Vem na melodia do meu som Vem na melodia da minha voz Senta, senta, engole tudo Vem piranha feroz 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 Senta, senta, engole tudo Piranha feroz Mama 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 Cada um de nós Supa zepa Open up Mama 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 Cada um de nós Supa zepa Open up Open up Vem na melodia do meu som Vem na melodia da minha voz Vem na melodia do meu som Vem na melodia da minha voz Senta, senta, engole tudo Piraça feira, senta, senta, engole tudo Piraça feira, senta, senta, engole tudo Vem na melodia do meu som Aki z consulting Mama', Mama', Mama' 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 Cada um de nós Fupa zupa Aki z Reforma Aki z compr Mama', Mama', Mama' 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 Cada um de nós Fupa zupa Aki z fonts Ô, Kaleb Isso quanto é essa? Praia, Manu Kaleb, o porra Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado